Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para fazer mais um vídeo de pergunta do dia, as perguntas do dia do final de ano. Dessa vez eu respondi a pergunta do Jorge, Jorge mandou uma mensagem pelo Facebook, deixou nos comentários aqui da postagem e falou e Raquel antes de perguntar, quero agradecer por toda a ajuda prestada nesse ano, já consegui fazer muita coisa graças a isso. Ô Jorge, obrigada. Enfim, meu filhote tem uns 3 meses e meio e ainda apresenta uma dificuldade significativa em ter engajamento físico com as pessoas sem lhes morder as mãos. Há muito custo consigo isso fazendo com o exercício de sentar e esperar enquanto alisa o seu pelo. Então lhe dou um biscoito caso se comporte. Uma dúvida mais banal é se devo recolher a vasilha depois dele comer. Antes ele lambia demais, até mordia, mas para o curso depois de eu formalizar mais o processo. Observação, ele continua muito problemático com a guia, morde sem parar. Vamos lá, Jorge. Obrigada pela sua pergunta e tem algumas partes aí da sua pergunta, então vamos lá. Primeira coisa, em relação à alimentação, eu gosto bastante de frisar que o momento de alimentação é um momento crucial para trabalhar o comportamento do seu cachorro. É importante o seu cachorro saber esperar, mas é importante que todo ritual de alimentação seja supervisionado, bem supervisionado. Então, assim que o seu cachorro, ótimo que você pede para ele sentar, você pede para ele esperar. Mas já que o seu cachorro é um cachorro um pouco mais agitado, comece a trabalhar a terceiro elemento, que é ele deitar antes de ter a comida. Você quer que ele sente? Espere, deite, espere, olhe para você, para você dar a comida para ele. Esteja no local com ele. Assim que ele terminar a comida, tire o pote, guarde e acabou. Pote de comida jamais devem ficar disponíveis, principalmente para filhotes, tá? Eles podem facilmente se tornar um brinquedo ou algum elemento que desperta a curiosidade do cachorro e isso não é o que você quer, tá? Ele tem que saber que o ritual de alimentação começa, funciona e termina com você. É essencial, é um ritual de liderança também. Lembre que a alimentação é essencial para a sobrevivência dos cães e ela tem que vir de vocês sobre sua supervisão, tá? Se ele comer bem, a refeição não vai durar mais do que 5 minutos, provavelmente. Pegue a vasilha, lave e guarde. A única coisa disponível que ele tem é água, tá bom? Essa é para cobrir a primeira parte da sua pergunta. Bom, você falou também, Jorge, da questão do engajamento dele e a coisa dele morder as mãos. Tanto isso como a questão da guia, do morder sem parar da guia. Na verdade, são duas consequências do mesmo problema, tá? Você falou que está trabalhando bastante com ele para ele sentar e esperar enquanto você faz carinho nele. Eu iria um pouco mais além, tá? Porque tanto essa agitação dele aí na questão do engajamento físico quanto a agitação dele e essa coisa dele redirecionar essa frustração e morder a guia tem a ver com uma questão, que é estado mental, tá? É natural um filhote ser agitado e querer mais engajamento e precisar de mais exercício. Mas, na verdade, não é só o lado físico. Isso é um martelo que eu bato bastante em todos os meus vídeos, que é justamente a questão do não é só o físico, é também o mental. Então vai ser muito importante para ele aprender o famoso exercício do place. Três meses e meio já é uma ótima idade para começar a trabalhar isso, tá? Ele já pode começar a fazer esse exercício por períodos de 30 minutos até uma hora. É importante que você não priorize tanto a questão do engajamento com ele, tá? Não faça tanta questão de fazer carinho com ele nesse momento. O que você vai fazer questão é que primeiro ele te dê esse sossego, primeiro ele te dê essa tranquilidade no espaço dele para que depois ele ganhe esse carinho. Então essa recompensa física de afeto vai ser mais para você do que para ele. Agora ele precisa muito mais de quê? De barreiras, de limites, saber até aonde ele pode ir. Então vai ser importante que você trabalhe, como ele tem três meses e meio, não sei se você já está saindo com ele, talvez ainda não por questão de vacinas, mas use o seu tempo livre com ele em casa para exercícios que possam movimentar o corpo dele, como o famoso recall, que é o cachorro vira até você. Nessa idade, eu acho que todas as refeições do dia têm que ser feitas com algum elemento de educação no contexto. Então eu tentaria abolir o pote o mais breve possível, ou assim, o máximo possível. De repente só uma comidinha no pote e as outras refeições ao longo de treinos. Existe o treino do place que vai ser super importante para você. Agora quanto mais duração, quanto mais você conseguir inserir duração para um cachorro como ele, melhor, e recall que ele vira até você quando ele é chamado, entendeu? Então você pode fazer brincadeiras dele para frente, se tiver algum brinquedo que ele goste, movimente ele e traga ele de volta para você. Lembre, esse é um excelente momento de você fazer de você mesmo um ponto de referência prioritário para o seu cachorro, para o seu filhote, tá? Ele tem que saber que quando você chama, ele tem que largar qualquer coisa e vira até você. Isso é super mega importante. Então, a coisa dele morder a guia sem parar, essa agitação dele do engajamento de querer mordiscar todo mundo, nada mais é do que, não só uma energia física acumulada, mas é uma agitação mental. E cachorros que são assim, lembre, quanto mais agitado o cachorro é, quanto mais irritado, frustrado ele é, ele precisa de quê? Do inverso disso. Ele precisa de mais tempo de relaxamento, mais tempo parado. Então equilibre o seu cenário com ele. Lembre, filhotes de três meses e meio cansam muito rápido. Muitas dessas características que você citou são características de um filhote que está mentalmente drenado, cansado, às vezes fisicamente, ele precisa parar. E eles não sabem como parar. Então você tem que fazer ele parar. A guia também vai servir para você trabalhar o exercício do place com ele, para você reforçar o espaço que ele tem que ficar. Se você não tiver caixa de transporte, eu sugiro bastante você começar a usar. Vai ser importante ele ter momentos no espaço dele também, tá? Então, mas o exercício do place é primordial para ele aprender a sossegar e se acalmar. Então, lembre o seguinte, o engajamento físico seu com ele tem que acontecer quando ele te der o que você quer. Ótimo que você está fazendo o centro, ele espera, mas peça mais. Se você quer mais, peça mais. Então, duração, de novo, vai ser o nome do jogo com você. E vai ser bastante importante você trazer ele para o seu contexto doméstico e social, sempre priorizando o place como referência. Ou seja, aonde quer que você vá comigo, esse é o espaço que você fica até eu te dizer para fazer o contrário. Essa é a ideia por trás desse exercício e é isso que muda um pouco essa chave. Principalmente na mente de um cachorro muito agitado, tá bom, Jorge? Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários você e todo mundo que assistiu esse vídeo. Vai ser um prazer responder para todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, Jorge. Obrigada. A gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí Obrigado.